Olá pessoal, bem-vindos ao canal receitas e dicas da Mariana Leite. E hoje pessoal vou passar para vocês uma receitinha de como eu faço a minha maionese para churrasco, para acompanhar com aquele churrasco delicioso, né? Então vou passar para vocês uma receita de uma maionese completa que fica simplesmente deliciosa e ela faz sucesso aqui em casa, tá bom meus amores? Então pessoal, eu vou usar aqui mais batata do que cenoura, que aqui em casa a gente gosta mais de batata, tá? Então aqui eu tenho duas batatas grande e aqui eu tenho meia cenoura só, tá? E aqui eu vou usar também uma maçã, aqui eu tenho milho verde, um tomate, cebola roxa, aqui eu tenho azeitonas e uvas passas, porque eu adoro agridoce, o doce com salgado, eu amo. E aqui eu tenho cheiro verde, né? O coentro mais a cebolinha e aqui eu cozinhei também três ovos, tá? O ufo ficou um pouco dessa cor, porque eu cozinhei com vinagre, gente, para não sujar a panela. É uma dica para vocês aí, quando vocês forem cozinhar os ovos, para depois não ficar as bordas da panela sujas, para não ficar as bordas da panela sujas, você coloca um pouquinho de vinagre, que não vai deixar a sua panela preta dos lados, né? Então, gente, eu deixei aqui a minha batata na água e a minha maçã também na água. Por quê? Porque esses produtos, eles escurecem facilmente, quando tiram a casca. Maçã, batata, chuchu, berinjela, eles escurecem. Então, o ideal é você deixar ele na água, né? Ou no vinho, se quiser, para hidratar. Quem não tem problema com bebida alcoólica, coloca no vinho para hidratar e fica mais gostoso. É como eu preparei esses ingredientes tudo ontem à noite, né? Para adiantar, já para agora cedo fazer essa receita, porque mais tarde eu tenho que sair para trabalhar. Aí, eu deixei, já de ontem, eu deixei na água, tá? E agora a gente vai executar a receita. Eu vou escorrer a água da batata. Não, primeiro eu vou colocar a cenoura para cozinhar, porque ela é mais dura. Coloca a cenoura e depois eu boto a batata. Na hora de eu montar a maionese, eu volto com vocês. Então, pessoal, vamos montar agora a nossa maionese. Vamos montar a nossa maionese agora, tá? A gente já está tudo aqui. Eu cozinho os legumes na pressão para ser mais rápido e agora nós vamos montar. Então, pessoal, enquanto a batatinha está no fogo cozinhando a batata, eu já vou adiantando isso aqui, porque eu quero que esse vídeo saiba cedo para vocês, tá, gente? Eu adiantei logo essa receita cedo, porque ainda tem outras coisas para fazer aqui em casa, tá? Aí eu vou editar esse vídeo bem rápido e vou logo postar para vocês. Eu quero que ele não saia muito tarde, tá? Porque depois do almoço eu saio para trabalhar e tem muita coisa para fazer aqui em casa ainda hoje. Então, eu vou fazer... Eu vou fazer, gente, nessa travessa aqui, tá? Aqui eu vou colocar a nossa cenoura, tá? E aqui os ingredientes que eu tenho falado para vocês, ó. Cebola roxa, mas você usa o que vocês quiserem, né? O tomate, o milho verde, a azeitona e a uvas passas. Aí eu vou colocar tudo. Fica uma delícia, gente, essa salada. E é uma salada completa, né? Você não precisa fazer mais outra salada, né? Essa aqui já é uma salada. Aí a gente envolve tudo. Então, pessoal, nossa batata já cozinhou, agora eu vou colocar ela aqui. E uma dica, pessoal. É importante vocês cozinhar os seus legumes ao dente, viu, gente? Como eu cozinhei, não cozinhei ele muito, não, porque a gente quer uma salada de maionese e não um purê. Né, gente? Porque se você cozinhar ele muito na hora de mexer, ele vai desmanchar todo. Tá importante esse cuidado, né? Se envolve bem. E agora a minha maçã. Já escorri a água, né? Muito boa essa maçã, porque ela dá uma crocância na nossa maionese. Né, gente? Fica muito gostoso mesmo essa maionese. Para vocês fazerem aí no final de semana, no churrasco. Ou até mesmo no dia de semana, né, gente? Eu tô fazendo hoje, numa terça-feira. Porque eu sou assim, quando eu quero fazer uma comida gostosa, não tem dia. Qualquer dia eu faço. Segunda, terça, sábado, domingo. Se comer gostoso, não tem dia, né, gente? A hora que você quiser. Olha aqui, gente. A perfeição dessa salada. E agora, gente, eu vou colocar um pouco de azeite, né? Para dar um sabor. E o azeite faz toda a diferença. E a cebola também dá uma crocância na salada, né? Pronto. Aí eu separei aqui umas três colheres de maionese. Se for pouco, a gente pega mais, né? Vou buscar mais. Vou buscar mais maionese, gente. Porque... Vou pegar mais. Porque tem que ter bastante maionese, né? Então, pessoal, eu peguei mais maionese. Agora, pessoal, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Um pouco de sal, né? Uma colherzinha. Porque eu cozinhei tudo sem sal, né? Agora, gente, eu vou polvilhar queijo ralado. Porque eu adoro queijo ralado na maionese, tá? Bastante mesmo. E agora o coentro, né, gente? Eu vou colocar aqui coentro e a... E a cebolinha para finalizar a nossa maionese. Agora a gente arruma ela bem arrumadinha, né? A gente passa a colherzinha assim por cima. Os ovos estão aqui. Eu já cortei os ovos. Vou arrumar os ovos em cima. Então, gente... Vou colocar mais um pouquinho de azeite. E essa é a nossa salada, gente. A nossa salada ficou pronta, né, gente? Ideal para você acompanhar aí no seu churrasco de domingo. Ou até mesmo no almoço do final de semana. O almoço do dia a dia, né? Da semana. Olha aqui, gente. Fica simplesmente uma delícia essa maionese salada de maionese. Completa e deliciosa. Agora eu vou levá-la para a geladeira. É porque o ideal é você comer ela geladinha, né, gente? Vou levá-la para a geladeira para mais tarde eu comer essa delícia. Agora eu vou terminar o meu almoço, gente. E desejo a vocês um ótimo dia. Não esqueça de deixar aquele like legal que ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E ative o sininho das notificações. Um beijo a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.